SAAAAAAL É, é isso aí E aí? E aí galera, tranquilão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal E dessa vez mais um vídeo daquela Adam de Kimetsu no Yarba, aquela Adam Acho que ela é inglesa, eu não sei como é que ela é cara Porém dessa vez eu chamei os amigos meus pra gente fazer um não escolha a porta errada dela, porque toda vez que quem joga essa Adam, tipo, sei lá, eu às vezes eu pego a família Shuzugawa e aí eu vou com a inspiração no vento, fulano pega a família e tal e faz pressa no raio, todas as pessoas que a gente já viu Então literalmente atrás Mas de cada uma dessas portas contém praticamente todas as respirações da Adon. Tipo, raio, pedra, pedra, fogo, água, sol, que a gente não viu a expressão do sol, lua, que a gente nem viu a expressão da lua. Cara, vento, que a gente já viu bastante, inclusive é a única que eu sei usar. Eu não sei qual mais tem, deve ter dado, sei lá, um monte aí. É, literalmente, a gente vai descobrir isso no meio do vídeo. São literalmente nove portas e atrás de cada uma dessas portas tem uma respiração diferente. E pra participar desse vídeo, eu chamei aí o Crazy, que tá... Ih, é Crazy. Posso ressentir o perigo e o caos. Como que aquele homem tá ali em cima? Oxi, e aí, mano? Como que você tá aí, mano? Você tem pulo? Nossa, tem super pulo? Como que você fez isso? Ué, minha família? Quê? Você tá double jump? É, eu não tenho não, olha isso. É, a gente não tem isso não, mano. Caraca, que foda, você tá double jump. Ó, primeiro de mais nada, todo mundo que vai perder a família, tá? Perdão, porque, bom, a cada porta que a gente for usando, a gente vai perder a família. Porém, a gente já vai fazer isso pro PVP inicial, porque um PVP inicial não seria nada se a gente tivesse todo mundo já com a família certinho, né? Cara, isso daqui é Kimetsu? É Kimetsu, óbvio. Você parece burro? Eu sou a Gatsuma, Urukodaki. Urukodaki, ela é boa, Urukodaki? Ah, tá, todo mundo... Bom, a minha é a do... A do... Nossa, a minha é do Zenitsu, mano. É sério? Sim, a minha é do Zenitsu, mano. Caraca, mano. A minha é do Zenitsu. Pô, o Zenitsu e o Kaigaku. O Kaigaku tem a expressão do trovão, só que a dele virou trovão negro. Então, mas é mesmo uma família, sei lá, ou não? Não, 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 não. Cara, eu nem sei o que o Tokito é. Ô, vocês querem... Tokito? Tokito é do... Névoa. É da Névoa, pô. Ah, é, pode crer, esqueci, esqueci. Eu sempre esqueço o nome do Zahashira, velho. Talvez não funcione com burros. Então, vamos àquele PVP inicial pra ver quem vai ser o primeiro? Na mão. Na mão mesmo, vai. Valer, vambora. O bom é que eu tenho uma passiva, então se for na mão... Nossa, vamos levar ele primeiro, Névoa. Por que eu, mano? Porque você é o único que tá fugindo. Cara, ele é o único que tá... Toma. Então, é o único que tá fugindo. Toma. Nossa, foi combado já. Nossa. Foi combadasse esse aí. Oxi, o que foi isso? Oxi, quando eu bato o teleporter, eu dei isso aqui, ó. Caraca! Olha isso. É do Tokito. Meu Deus! Caraca! Nossa. 16 damage é o bagulho que vocês... Oxi! Olha isso. Para de bater chifitando, seu merda. Eu não tô chifitando, não. É normal, ó. Essa dá pra normal? Deixa eu ver. É, olha aqui, ó. Caraca, que foda! Dá pra ouvir fazendo um barulho. Faz um barulho quando você bate. Nossa. Faz mesmo? Faz, vamos lá, vai. Nossa. Mas esse é horrível pra PVP, porque eu fico no pala... Não é horrível nada. Oxi! Não é horrível nada, amigão. Ai... Caraca! Acho que você não foi de vez em não, menino. Caraca, que foda! Ah, mas eu fui agora. Caraca, que da hora! Eu tenho... Ó, oxi! É minha passiva. É porque você dorme. É porque você dorme. Eu não vou. Eu durmo. Caraca, é crazy, então. Eu não vou perder isso aqui, não, viu, mano? Meu Deus, mano. Você pode ser, mano... Você pode ser muito forte, mas eu não morro, literalmente. Olha lá. Eu acho que eu também não, Inê. Sério? Eu fico com náusea e fico bem mais forte, ó. Deixa eu ver. Eu tô regenerando. Mano, que família roubada, véi. Você leva, mas... Então, regenera, mas você leva. Ah, é. Vinha ser uma batalha praticamente imortal, né? Porque o meu aparece que eu morri, mas só que eu não morro. Eu vou pro centro do bagulho. Caraca, ó, Drank. Essa família faz mais bosta, mano. Então, o Rokodaki, além de ser velho, é inútil aqui na Adam. Caraca. Você não tem uma passiva legal? Aperta F5. Tô apertando, vai lá, me bate. Se liga. Beleza. Ah, achei que você... Ah, lá, 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 lá. Eu não terminei ainda. Caraca, muito foda. Bom, beleza, então. Então eu sou o primeiro, o Crazy é o segundo, o Drank é o terceiro. Cara, eu não sabia que ele tinha tanto bagulho foda assim das famílias, mano. Nem eu, véi. Pronto, peguei a cor cinza. Ó, quer ver eu pegando... Amarelo. Ô, Drank, por que você apertou pra mim? Porque eu vou pegar agora pra mim. Esse cara é muito ladrão, hein, né? Quer trocar a cinza? Você que sabe, você gosta de amarelo? É, perto do laranja. É que também cinza é perto do preto, mas também ao mesmo tempo é perto do branco, então eu não quero. É sério isso? Ah, aqui tem mais as poções pra você se resetar, tá? Ah, desculpa, eu não vou me resetar. É opcional se resetar, eu não vou me resetar, tá? Deixando bem claro. E as poções também resetam a sua respiração, se tiver alguma. Cara, o que é essa poção azul aqui? Ô, o Drank pegou o Chino Azugawa. O que é essa poção azul aqui? Essa poção azul é pra resetar a respiração, não toma ela. Ô, o senhor do fogo! Tipo assim, eu não vou resetar a minha, porque se eu resetasse a minha, eu perderia a graça, mano. Sabe por quê? Minha respiração é do trovão, velho. Nossa. Acredita? Ô, eu vou subir agora, eu pego uma espada? É, vai em fighting style e pego uma espada. Ah, a gente tem um nevrinho aqui também. Compre um off-briefs pra gente conseguir todas as formas. Recomendo vocês utilizarem isso aí, tá? Pra conseguir todas as formas da respiração. Ô, tem vários jeitos de você... Eita, pô, do Drank! O que, o Drank é boa? Mentira. Eu nunca vi essa. Tá louco! Que amor, velho! Tu tá maluco, mano! A tua é da lua! Sério? Que amor, mano! Nossa, eu nunca vi essa aqui nessa... Nem eu. Mano, eu tô... Eu consigo pegar a mesma cor. Foda! Ô, galera, sem tapa normal, fechou? Como assim? Nossa! Nossa, eu já tô com medo, velho. Mano! Ô, calma aí, calma aí! Mano! Eu não preciso respirar! É sério que você não precisa respirar? Não! Ah, é porque você pegou a família! Eu não preciso de respirar! Tipo... A minha... O meu tapa... No quarto tapa, além dele ser muito rápido... Ele solta a respiração... Caraca! Que foda! O que que é isso aqui? Caraca! Que da hora! Ô, Dranky, pode testar algo em você? Mano! 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 A do Trovor é muito foda, velho! Caraca! Vai lá, testei! É, dá um dano! E eu fico estonado! E essa aqui? Ah, essa aqui é bosta! Mano, e esse aqui é o quê? Deixa eu ver! O que que eu fiz? Eu dormi? Sei lá! Ô, gente! Como vocês pegaram a espada de vocês, velho? Foi mal, Dranky! Eu apertei com o botão direito? Peguei lá no Farting Style e depois eu apertei com o botão direito! Aí ele veio com essa espada aqui! Deixa eu ver! Cara! Isso aqui é muito foda, na moral! Isso é muito, muito foda! Não, eu sei que é foda! Eu sei que é foda! Por favor! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Foi mal! Tem um raio aqui na minha frente! Mano, a minha espada não tá vindo! Ô, vamos lá! Carado fogo? É, toma! Massa! Da hora, né? Vambora, vambora então! Caraca, eu sou rápido demais, moleque! Ô, e agora eu tenho aquele bagulho do Jump igual você, Dranky! Ô, louco! Mano, o ZNC é mal roupado, velho! Caraca, o ZNC é muito foda! Um, dois, três e... Valendo! Vambora, marcha! Vai! Nossa! Foi! Caraca, o ZNC é muito foda, mano! Ô, nossa, a inspiração já voltou, já! Peguei! Nossa, meu Deus! Nossa! Peguei! Nossa, você levou a minha vida praticamente... Meu Jesus! Caraca, o ZNC é muito roubado! Olha lá, vamos jogando, volta de novo! Merdei! Nossa, eu achei uma legal, achei uma legal! Se acertar essa daqui, vai ser massa! Cara, a ZNC volta muito rápido, velho! Olha isso! Ai, ah, não! Levei! Levei, 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 levei! E aí, Drankal! Você vai vir diferente, demorou? Você colocou o Rumble Flash aqui! Quer vir, então? Respiração reta na reta, é isso? Não, né? Eu não sou burro! É, por que não? Acertei? Acertei! Gostou? É você que vai acertar na doce, é muito ruim, mano, nessa água aqui! Vem cá, vem! Deixa eu picotar você! Nossa, olha esse fogo, mano! Caraca, moleque! Mano, a do ZNC é muito roubada! Mano, vocês não conseguem... Toma agora! Ah, toma aí, então! Vai lá! Não, não, não! Por favor, não! Vocês, mano, vocês também conseguiram acertar um tapa, velho! Juro por Deus, mano! Não foi um tapa! Cara, é porque você é muito rápido! Você sabe a dificuldade que é pra acertar, velho! Meu Deus, olha isso! Eu sei! Você sabe a dificuldade que é pra acertar, velho! Você é muito rápido! E minha respiração volta em muito pouco tempo! Nossa! Dá, não dá! Vai me levar! Olha esse fogo, velho! É muito forte! É muito forte! É muito forte! Bom, galera, vamos lá, então! Agora, segunda porta! O pai ganhou! Vamos lá, então! Nossa, mano, é muito forte eu tô dizendo isso aí! Ah, laranja! Boa! Peguei um lá! Amarelo e laranja! Vai lá, você! Vai lá, cadê o Drank? Eu tô na areia, eu tô na areia! Tô bem pra cá, mano! Gostou de testar a respiração, mano? Enquanto um tá muito rápido, o outro tá muito lento, velho! Aqui, ó! Roxo! Roxo! Só a cor é esse aqui! Não, não troca! Beleza! Pronto! E aí, né? Que boa? Cara, você gosta de laranja! Ah, mas preto eu gosto mais, velho! É que amarelo já foi próximo do laranja, então eu já consegui pegar a laranja! Só que eu já falei! Um dia ruim torna um homem bom... Cara, gente, você acabou de trocar uma cor comigo, você não vai trocar a cor preta, que é a minha favorita! Olha, pegou o grubo! E aí, vamos lá! Tá, calma aí! Mano, é só uma cor, velho! Ó, da última vez que eu cortei... Da última vez que eu peguei a cor preta, eu me dei muito mal! Eu não tô nem ligado pra isso! Vai, fala um ou dois, um ou dois! Ah, sério? Aham! Mano, eu vou falar um, porque eu não gosto de número par! Droga, um, um... É, porque eu deixei isso no um! Ah, beleza! Então, e o dois tava vazio! É, eu não gosto de número par! Nossa, velho! Mano, essa vai ser muito foda de testar! Por quê? Caraca! Essa, eu vou... Dessa vez eu vou resetar minha família, tá? Porque não tem nada a ver com a respiração, então eu vou resetar. Eu também vou resetar a minha. Calma aí, eu tenho que resetar a respiração também, tá, galera? Eu tenho que ser um, você perde a respiração, quando você usa isso. Beleza. Aí... Eu peguei um bagulho muito foda! Muito, muito, muito foda! Muito, muito! Eu espero que venha uma família muito boa pra fazer sentido. Eu nem sei se... Pô, a gente continua com a espada? Vem um Karoji? Caraca, vem um Karoji! É do amor, sim! A Gatsuma, meu. Que da hora! Tá, o Karoji é forte, mas não é muito bem o que eu queria. Agora, eu acho que... Eu tenho como trocar a cor da Minichirin? Não, eu não tenho. Deixa eu ver. Então eu tenho que pegar outra, provavelmente. Tom. A sua respiração é qual? Raze é vento, né? A minha é essa aí, ó. Mô, a minha tá escrito Raze. Você não leu, não? Que apareceu? Não. Não? Tá escrito Raze. Literalmente Raze. Não, não. É que pra vocês não aparece, então. Eu sou do sol, mano. Eu sou do sol, velho. Você é do sol? Eu sou do sol, mano. Você é do sol? Eu sou do sol, velho. Você é do sol? Caramba, cara! Nossa, é descomunal a força dessa inspiração, velho. Caraca, é muito forte, mano. Bom, vamos lá? Infelizmente, né? Ah, olha. Do drank é da pedra agora? Não tinha falado nada. É? É, é. Olha ali. Você virou a cavada. Como é do vento, não é? O seu? Eu não sei. Você não virou a cavada. É, tava escrito Raze. Tava escrito Raze? Não, não é vento, não. Não é vento, não. Raze é o Indy. Então, sei o que é. Um, dois, três e... Valeu, vamos para lá. Meu Jesus amado. Ai, socorro. Nem sei. Não, foi mal o cara numa batalha. Eu nem sei o que aconteceu. Eu literalmente não sei o que aconteceu, mano. Nossa, o cooldown da minha é 100 segundos, mano. Tá vendo? Eu falei pra vocês que a minha né, ela tão... Mano, eu falei pra vocês que ela talvez não fosse tão forte assim. Não, forte é. É difícil de acertar, mas forte é. Muito forte, né? Não, forte é, mas tipo, ela é bem mais estreita de acertar do que a outra até agora que eu joguei. Nossa. Meu Deus. Ela é muito mais difícil de acertar do que qualquer outra, mano. Muito. O que isso aqui faz? Cribo Sky. Nossa. Nossa. Essa mesma forma que eu vou usar. Bom, a sua é a do... É a da... É a Misty. Não, é a Misty, não. A sua eu sei de quem é, mano. O Crazy. É de quem? A sua é a do... Ah, cara. É a da névoa. A sua é da névoa. É da névoa? Como então? Caraca. Ai, não. Fica aqui. Pô, mano. A nevoa ganha... Pô, o sol ganha do de neve, velho. Porque eu sou frio, você é quente. Não, supostamente o sol ganha de todos aqui, velho. Vou mandar o... É, esse é o problema. Cara, ela tem muita forma, velho. Tá bom. Ô, mas ela só é muito... Mano, a sua tem mobilidade muito grande, velho. Você quer ver o seu? Cadê o Trank falando isso? Eu tô aqui, o Trank tá... Nossa, agora eu peguei e senti em alguém. Mano, eu nem sei quem foi, velho. Talvez tenha sido eu. Vamos. Vamos, de novo. Eu tenho um. Matei! Caraca! Matei os dois? Oxi! Ah, você tá da Flamina 200! Entre aspas. Toma! Entre aspas. Caraca, da Flamina 200. Nossa senhora. Eu não sei. Como que eu vou fazer pra te matar agora? Isso é questão. Então, é só aceitar a morte, velho. Caraca, será que não tem nenhum jeito de matar 200, não? Não, aceita a morte. Eu acho que faz bem, às vezes, sabe? É, bom, não vai ter como ganhar. Cadê? Você aí? Ai. Nossa senhora. Eu te picotei, velho. Eu fui pra muito longe, mas eu te picotei. Nossa, calma. Ih! Ih! Morreu! Caramba, como você fez isso? Eu não sei. Eu te matei mesmo? Matou, matou. Ó, vai de novo. Eu acho que a do sol tem um poder que faz... Então, deve anular. Não. Vamos ver. Não. Foi só aquela forma lá, mano. Deixa eu ver. Eu vou usar aquela forma. Foi só aquela forma. Eu não... Ah, usa de novo. Deixa eu usar ela aqui, calma aí. Ela é a que dá mais dano. Se bem que você também me jogou pra muito longe. Não sei se você conseguiu ver. Ela é essa aqui, não deu pra ver. Olha, deu retiro, mano. É. É. Ela anula? Anula. Ah, que foda! Morreu. Caraca, que foda! Pô, eu tava mal feliz. Achei que eu ia ganhar uma e depois você acabou com o sonho de uma criança, velho. Pô, mano, foi mal, mas eu não sabia que isso aqui era esse absurdo não, velho. Caraca, ó. Sabe quanto tá ajudando nessa formadora aqui? 72. Eu acho que é hit kill, ó. Bate em mim agora, de novo. Eu acho que é hit kill também. Ó. Não, não. Mas você tirou uma hotbar inteira de vida. É que tem que acertar ela todinha pra se hit kill. Poxa, tem quantos hotbar de vida? Duas. Eu tenho duas. Por quê? Você tem uma? Como é que fizeram isso? Meu Deus. Meu Deus, é só o pá, mano. Não, eu vou lá. Peguei verde agora. Nice. Pegou verde? Nossa, velho. Vermelho, minha cor. Vai lá, você. É, galera, acho que sobrou o preto, né? Sobrou marrom pra você. Que preto? Já peguei o preto. Você pegou preto? É, sobrou marrom pra você. Vamos ver. Ah, nossa. Ô, eu peguei umas formas muito diferentes. Mano, eu peguei... Ô, isso aqui é da hora até. Eu peguei uma muito massa. Deixa eu tomar uns bagulho aqui e pronto. Mentira. Eu peguei a família Urokodaki justo quando eu peguei a respiração d'água. É sério? Sério. Olha o que eu peguei. É, 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 é. Caraca, eu tô assim. Ele é muito massa, né, mano? Cara, eu literalmente... Minha Nichirin... Oxi. Oh! Toquito de novo. Minha Nichirin é preta. Nossa, é da família. Eu acho. Calma aí. Tá, puxa. Caraca, que foda, moleque! Isso foi você batendo? Foi. Nossa. Ah, eu batei na normal. Ih, rapaz. Triste pra você, né? Nossa, dá um daninho. Pegou? Pegou, dá um daninho. Só de ousada ali, deu dano? Aham, se tirou quatro ceração. Olha que foda, eu correndo. Isso aqui eu ganho... Essa forma aqui eu consigo ficar voando e tal. Mas olha isso. Eu sou muito rápido. Essa aqui também é da hora, constante fluxo. Deixa eu ver. Eita, pô, deu dragãozão. Eu acho que você ia chegar perto de... Não, moleque não. Eu achei que ele ia morder. Pegou? É. Não, eu achei que ele ia morder. Eu não sei como é que funciona. Um, dois, três e... Valendo. Caralho. Toma. Nossa. Meu Deus. Vai os dois. Não vai brincar comigo não, viu moleque? É muita vida. Não vai brincar comigo não. Ô, o Drunk veio um louco em cima de mim, velho. Nossa. Ô, o pior é que o Drunk tá com a inspiração com o maior gosto. O pior é que a minha é de perto, meu Deus, é de perto, mano. Sério? Eu sou de perto? Uhum. Nossa, a minha ela picota de muito longe. Nossa, mas o cold out também. Meu Deus, o Drunk é muito forte. Nossa, o Drunk me deu uma só e me deixou com três... Não, então... É. Então, né. Você tá morto, eu acho. Então, né. É, o Drunk é forte. E aí, Len? Vai encarar o do vento ou vai ficar aí com essa agulha sua? Óbvio que a gente vai, porque eu vou... Ó o couro agora, por tudo que você fez. Toma. Nossa! Nossa, olha a animação disso, velho. Caraca, foi descendo o cold, quebrando o moleque no soco. Caraca, aí é, Drunkão. Tá difícil aí, mano, acertar? Toma aí, então. Tá difícil acertar aí, Drunkão? Mano, se você acertar, eu vou ficar muito feliz. Deixa eu acertar aí, Drunkão. Tá tomando dano só, não tô entendendo. Mano, você não tirou dois corações até agora, tá? Sério? É. E agora? Dois também. Tá brincando. Ué, usa aí o seu ataque mais forte de mim. Deixa eu ver. Você não me tirou nada. Não, não. É porque eu acertei também, né? Então, vou tirar aqui. Dois corações ainda? Dois corações, Drunk. Dois corações, Drunk. Juro, 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 juro. Usa um ataque que sou eu aí. Deixa eu ver. Mano, isso não dá dano. Isso não dá dano, não dá dano. Não dá dano? Nada. Caraca! Nem isso aqui? Não, nada, nada. Nada? Não, a gente tirou dois corações. Você tá brincando. Mas a gente já regenerou. Qual é sua família? Ah, o Zui. Caraca, o Zui é roubado, hein? Ah, vamos lá, vai. Vamos até a morte. Dane-se. Tá, vou te matar então, hein, né? É, se você conseguir me acertar, né? Porque eu acertei muito... É, a sua dá dano. A do... A do... A do Vente é minha favorita, mano. Se eu tivesse dando calma, eu poderia matar todo mundo já. Sério. Mano, essa é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Eu posso falar isso, porque eu sei jogar com essa inspiração. O Drank consegue acertar dois golpes e errar o resto. Eu vou usar a forma básica, né? Não, vamos na mão, mano. Não, não. Vem normal. Vem normal, vem normal. Vem na inspiração, pô. É que eu tô usando a forma básica em você. Que é a dos três tábuns. Mano, bastante, hein? Nossa, o foda é que essa inspiração é muito fraquinha, velho. Ela é muito, muito fraquinha mesmo, velho. Eu tô com... Tem que saber qual que eu usei no Crazy, mano. Eu matei ele. Nem mim, então. Foi dois tábuns. Eu fui de base. Mano, você... Você tem que acertar, é isso. Aí, ó. E que foi? Você tá com quanto de vida aí? Eu tô com agora uma barra. Uma barra? Então você tá apanhando. Perfeito. É isso que eu precisava de acertar. Já que eu tô conseguindo te acertar, tá ótimo. O que foi? Preciso respirar. Dá um tempo aí. Ah, claro. Volta aqui, pô. Nossa. Merda. Pior que ele tá em cima da árvore. Eu fui parar do outro lado do mundo, velho. Só por causa dessa graça. É, sério, Drank. Vem logo, moleque. Tá. Toma. É, a cara ali pegou em shame você. Nossa, pegou também. Mano, você não me dá dano. Quase nenhum, velho. Mas eu tô acertando. Eu não sei qual é o problema. Toma. Ai. Nossa, essa pegou em cheio. Quanto você tá de vida? Mano. Quanto você tá de vida? Duas... Duas... Duas barras. Duas barras? Duas barras, duas, duas, duas. Tô com cinco coração, mano. Mano, eu tô picotando com a outra... Mano, o pior que você pegou é essa respiração. Eu adoro ela e você tá horrível com ela, mano. Eu não tô horrível, eu não te dou dano, eu não te dou dano, eu não te dou dano, é isso. Você não acerta, mano. Eu acerto, fica parado, fica parado, fica parado, fica parado, eu vou te acertar, você vai ver que eu não te dou dano. É óbvio. Mano, que parado, eu não vou te matar em um hit, não. Não, eu não vou, você não vai acertar nada, mim. Você depende. Você é ruim, acertou. Você dá dano sim, mas é bom, é difícil você dar dano, porque você acertou só uma forma da respiração. Toma. Mano, essa respiração aqui até que não é ruim, mas ela não é boa, mas eu não curti muito ela não. E respiraram, amigão? A chuva deixou o homem mais forte aqui. Fica longe, fica longe. E aí, Drankão, como é que tá aí? Não, tem dois corações, mano. Toma. Caraca. Ô, o Drank só acerta em mim, né, véi? É foda, foi só em você mesmo. Foi só em você mesmo, que ele acertou em você mesmo, que ele acertou, cara. Ele acertou em cheio. Mano, em mim ele não acertou nada, literalmente eu terminei o PVT com uma barra, uma barra não, com um coração a menos do que eu tinha no início. Cara, ele acertou em mim, as duas em cheio em mim. Ai, agora ele acertou em cheio de novo, né, Drankão? Ele acertou em mim agora também. Nossa, você levou quase minha vida toda. É, agora você deu dano. Agora você me deu quatro corações e meio, mano, nessa daí que você fez. Mas tem uma forma que você não usou, que você é muito burrinho. E tem uma forma que você pula, eu não lembro qual o nome, mas eu acho que é a última forma. Você pula e aí você joga um bagulho pro chão, que é muito forte. Eu acho que é a última forma, tenta usar ela aí. Quase certeza. Tenho quase certeza que é a última forma, mano, ela é muito forte. Ah, amor, eu percebi. O que eu gosto? Quando dá 20%, ele vai comer 20% da respiração. Não, é que ele gasta 20%, é isso? Ah, eu acho que eu vou errado. Você usou a quinta forma, a montanha Windy, não é essa? É a última. É a última forma. Não, não é essa também não. É a última forma. Eu vou te mostrar, já que você é muito burro. Vou tomar isso aqui. Mentira. Mentira. Eu vou falar pra vocês que vocês não acreditam. O quê? Peguei a família do... Do... Do Yorichi e do Koko Chippo. Nossa. Literalmente. Você vai estar muito OP. Cara, eu posso aprender a décima terceira forma, se eu pegar a do sol. Vocês querem ver? Sim, sim, por favor. Beleza. Ah, eu acho que é mais importante isso aqui do que mostrar pro Drunk como faz uma coisa. Eu não vou dar um tutorial pra esse cara. Ok. Querem ver? Vai, use em mim. Meu Deus! O que foi, velho? É it-kill. Deixa eu ver, deixa eu ver. É it-kill. Vai. É it-kill. É as 13 formas. É it-kill. É. É todas as formas junto, né? É. É que eu tô com aquela família que não morre. Senão dá pra eu ter ido de vela. Eu também não morro, não. Mano, é vim... Ela dá... O dano dela é 22 vezes 12. Nossa. Essa senhora. Não sei nem quanto é, porque é muito número já. Mano, ela é muito forte, velho. Caraca, é muito, muito, muito forte mesmo, mano. Caraca, que foda. Mano, já pensou se você pegasse isso na porta, velho? Nossa, seria muito absurdo. Não, ia ser muito OP. Seria muito, 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 muito absurdo mesmo. Ah, e eu também tenho um bagulho aqui. Deixa eu ver se eu consigo usar. Ah, não. Acho que eu não consigo usar. Porque eu tenho um bagulho chamado Sea Over the... Sea Over the... Sei lá. Sea Over the World, tá ligado? Uhum. Slay seria o quê? É aquele negócio que geralmente os Slayers usam pra poder ver através dos bagulhos que eu uso ali. Ah, tô ligado. É muito absurdo como eu quero ver a tela, velho. É muito lindo, velho. Caraca. Olha isso. Ativou o bagulho da sua família. Eu acabei de ouvir. Mano, eu não sei o que acontece comigo, mas eu tomo muito pouco dano com essa forma. Acho que é porque eu devo estar todo bugado também, mano. Sei lá, vou ser estranho. Bom, até o próximo vídeo. É nóis, deixa aquele gostezão e fui.